E aí galera, eu sou do Ação, eu sou a Alex, e como está aí o Rio de Janeiro? Estamos aqui no videogame, não, no videogame live não, no videogame show. O que é rolando do Rio de Janeiro? É, mas é bem parecido, né? Não, não. Você está nos dois aqui, para ver os outros. Peraí, me fala o seguinte, eu estou chegando com o Cajunha, há tanto tempo assim, fala um pouquinho para a gente, vamos lá, conta aí. Você sabe. Ah, mas conta de novo, vai. O nosso cosplay é nove anos, eu fiz mais de 50 cosplays, e entre eles vários videogames. Tem esse que eu lançando hoje, que é ainda um vídeo recente do meu quadro. Fala um pouquinho do processo de construção, de roupa, de personagens. Você montou uma oficina, tem gente que procura você, porque não vai começar os dois, mas você faz isso. Mas você montou essa estrutura, para levantar todas as suas roupas e tal. Na verdade, não tem meio na estrutura, eu já estou fazendo tudo dentro da minha casa. Então, quando eu pego, me encomenda, eu misturo, eu me reproduzo os acessórios. Mas eu estou pegando muita coisa para fazer. E as viagens, assim, você passou para o Japão, a São Paulo, vários eventos, assim. Você está vivendo, diga-se, não está vivendo de terceiro cosplay, né? Ou não? Dá para viver de terceiro cosplay, no dia? Não, não dá para viver de cosplay. Mas eu estou, por exemplo, ocupado bastante no meu tempo. Porque eu e o Marcelo são os convidados para eventos, não só aqui no Brasil, né? Em vários estados, em várias cidades, mas no exterior. A gente tem os convidados do México, para a Argentina, para a Colômbia. Bacana! Cara, me dá o seu contato, né? Para a galera te achar. O site vai ver para o esporte, conversar contigo, para os fãs te procurarem, né? Tem o meu site, que é yukicoshplay.com. E agora também tem o fórum cosplay online, para quem quiser conversar sobre cosplay, procurar informações, eu só entrar no fórum, que a galera está lá para ajudar. É isso aqui. Galera, com a produção, Thaís e Yuki e o Game Show. Qual o seu nome? Luciana. Qual o personagem? Lulu, Final Fantasy X. Qual o que é o personagem? A Lulu, ela é uma guardiã da ilha principal do continente da história de Final Fantasy X. Ela é uma personagem bastante importante na história, que é a guardiã não só da ilha, como da personagem principal também da história. Então, ela é aquela secundária necessária. Já fez outros cosplays? Eu tenho umas 20, 20 poucas fantasias. Nossa senhora. Não é alguma essa aí? É, Orochimaru de Naruto, alguns personagens de Bleach, Viapria de Bleach eu faço também. Sephiroth eu faço também, também de Final Fantasy. Tem alguns outros, mas são de mídias não muito bem. Qual é a sua? Qual é a sua? Qual é a sua? Ultimasplay.com Valeu. Deixa eu fazer uma imagem de história. E aí galera, com toda a relação, eu sou a Alexson, aqui na Rio Games Show. Olá, quanto é o nome? Erica. Erica, qual pode ser aí? É a Cammy, que a gente faz. Fala um pouquinho do personagem pra mim. A Cammy sim eu, que a gente conversa com ela. Vamos ver com a mãe. Reposição de mãe. Vamos lá. Não, eu gosto nem daquele cara, vai carinho. Não é nada que eu não venha pra responder. Fala dela pra gente. Não, assim, eu acho a Cammy muito interessante pela forma de luta dela. Eu chorava muito de Spider. Na época eu tinha uma raiva na nada que todo mundo escolhia a Shuri. Então eu queria qualquer outra personagem feminina que não fosse a Shuri. E eu comecei a tomar gosto pelo jogo, pelo jogo, pelo jogo. E eu comecei a gostar muito de Jorokopan. Muita vez porque era uma forma de eu lutar contra a Shuri. Até que eu realmente subi que eu gostava da personagem. Depois tem séries de desenho, especiais, e até álbum de Jorokopan. Particularmente a Cammy, que eu acho mais maneiro. Até no desenho ela é bem mais legal. Eu acho que sim. Eu comecei a interagir com o personagem por causa do jogo, na época. Eu jogava Piperoma depois da escola, né? Então foi requerendo que ela fosse gostar do personagem. De aprender, de querer estudos especiais, etc. Então quando você tem uma relação, que isso vai no rádio. Você pode pegar uma coisa da sua esposa. E trazer para o mundo real é muito gostoso. Então fazer a ramp pra mim é isso. É você pegar algo que fosse. A gente fala que não é esposa, que é uma coisa toda. Não vai, não vai, não vai. Mas vissei a possibilidade, né? E aí a coisa que está aqui hoje. Me fala um pouquinho. Os outros cosplays que você já fez. Eu entrevistei você com outros personagens. Qual dos outros aí que você já fez? Há muito tempo atrás a gente começou. Eu tava de pequinho, né? Numa versão da Disney, um pouquinho diferente no filme. Mas nessa mesma época a gente tinha feito uma vilã de Muriacha. Da... 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 Da vilã Yura. Com um cosplay assim que... Eu... Quase que ficou o momento. Então... É a Mission 9 que é uma vilã de Telo Okun. Que é muito interessante. Eu acho que o vilã de Telo Okun muito boi. É difícil você decidir por uma. E que agora, a partir da vilã, a gente tá criando todo um grupo, né? Porque hoje é difícil. Você vai fazer a tema, mas você nunca tem as vilães. É muito triste vocês não fazerem as vilães, entendeu? E fora isso... Há muito tempo, muito tempo atrás, eu cheguei a fazer... A vilã de Telo Okun. A vilã de Telo Okun. Foi meu primeiro cosplay. E... Acredito eu que eu vá retomar ele. Daqui a um ano. Um ano e meio. E vocês querem que eu apareça hoje de novo. É. E... Fato das coisas da minha vida. E das brigas da minha vida. Eu tenho também a Canário Negro. E foi com quem eu realmente apresentei já. E... É mais uma... Lutadora dura. Da minha vida. Muito bacana. Vem cá. É... Calma. Calma que a gente tá trabalhando. Calma. É... Para os pais, para a galera te encontrar. Ver fotos. Mandar recado para você. Chamar para sair. Chamar para sair. Não pode não. Não chama não que ela tem namorada. Aqui ó. Ela dá suco. É. Não chama não. É só ver as fotos. Então vai lá. Conta. Não. Mas as fotos estão normalmente. As que me mandam. Né. Que... É aquela coisa no traço número. Então... É... Eu dependo de vocês. Pra onde você tá vendo. Passa no patologue. Quinta. Chama. K-Y-T-T-A-S-A-M-A. E... Arrança meu contato lá. Fala comigo. Me dá as fotos. Que eu falo com lá. Com o maior prazer. Porque... É difícil a gente pegar as fotos depois. No mesmo tempo. Mas tudo que eu recebo. Eu tento passar para lá. Eu tento... Colocar meu poder. Dutamente. Para falar. Poxa. Você fez. Mas eu não vi. Eu não pude no evento. E tal. Então a gente gosta de poder. Apresentar o nosso trabalho. Para quem... Quiser. Né. Disposta. Ver. Bacana. Valeu. Obrigadão. É isso aí galera. Com salidação. Bacane. E o Game Show. Oi. Tudo bem? Beleza? Como é o seu nome? Rodrigo. Qual que você está fazendo? Vincent. Qual é um pouquinho sobre o personagem? Bom. Ele é o personagem mais velho do grupo. Tipo. A história dele se passa avante. Dos acontecimentos do jogo. E... Perdeu a mulher que amava. O pessoal. Se culpa. Também com o experimento de... De várias... De cobaia, né? Do cientista lá. Do cientista lá. Um dos filmões da história. E... Sei lá. Tem uma vida sofrida, né? É. Tem tipo... Um personagem que tem cabelão. Assim. Também gosto muito de vermelho. Do grupo. A briga, né? Tá? É. Tá. Toma do xem aqui. É... João foi na Police 8. O coach para o 17. É... Mark Howard do Biggapiters. É... Raito do Death Note, e ainda estou fazendo vários outros projetos. Como é que você está sendo o processo de construção da roupa? Você pede para uma galera fazer, você mesmo vai? Não, acessório, armadura, vigentes, falda, tudo eu que faço. Roupa eu me viro nos 30, às vezes tem uma amiga minha que é costureira, de vez em quando eu tenho que recorrer a uma costureira que faz só, repara, ela quebra meu galho, mas só com roupa, acessório, tudo, desde sapato até, sei lá, pingente, detalhe, assim, bordado na roupa do cosplay, eu faço. O site Fotolog seu? www.fotolog.com.br Perfil na Xbox Live, E Bertho foi maravilhoso, O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Não, não.